Tiangong, ou Palácio Celestial, gira sobre nossas cabeças a 400 quilômetros de altitude. Tem a forma da letra T e é composta pelo módulo central Tianhe, com as áreas de convivência, e pelos dois módulos Wen Tian e Min Tian para experimentos científicos. Com 17 metros de comprimento, o módulo central tem cerca de 50 metros cúbicos. Pode acomodar de forma permanente três taikonautas, os astronautas chineses. Tem uma escotilha para entrada e saída. A estação chinesa pesa um quarto do peso da ISS, que reúne Estados Unidos, Rússia, Europa, Japão e Canadá. Foram necessárias 11 missões para montar a estação, projetada para ter uma vida útil de pelo menos 10 anos. O veículo de transferência Shenzhou transporta astronautas e equipamentos. A nave de carga automatizada Shenzhou fornece os itens necessários para a estação. A bordo dos módulos científicos estão mais de 20 pequenos laboratórios, equipados com centrífugas, câmaras frigoríficas que chegam a menos 80 graus Celsius, fornos de alta temperatura, lasers múltiplos e um relógio atômico óptico. Os taikonautas vão realizar, entre outras tarefas, pesquisas em biotecnologia e microgravidade em tecidos vivos. Pesquisadores convidados japoneses, russos e mexicanos, entre outros, terão acesso ao laboratório orbital. A China foi pressionada a construir sua própria estação devido à recusa dos Estados Unidos em permitir sua participação na ISS. Legenda Adriana Zanotto